A IA vai substituir os programadores. Esse foi o comentário aí do Neon, né? Vocês acham mesmo que a IA vai substituir os programadores? Então é sobre isso que eu vou falar pra você aqui nesse vídeo, né? Deixe sua opinião aí também. Esse vídeo aqui é a minha opinião. Como diz o José Ferreira Neto, minha humilde opinião, fala a verdade. Diz a sua aqui nos comentários também pra gente enriquecer esse debate, tá ligado? Bom, eu não sei, né? Acho que a resposta que eu teria é, será que vai substituir ou não vai? Não sei, mano, não faço ideia, né? E eu acho que qualquer um que afirma que sim ou que não, ele tá chutando, tá dando um chute ali. Porque ninguém sabe, ninguém tem certeza, mano. E a IA pode ser que substitua, pode ser. Pode ser que daqui cinco anos a gente descubra que tudo isso é um beta, igual aquela negócio da Amazon, que na verdade é um monte de gente contratada pra ficar lá respondendo as perguntas das pessoas. Pepe, já tirei a vela, lembra desse episódio do Chapolin, né? Tinha uma vela, o cara tirava a vela, a porta abriu. O cara põe a vela, a porta fechava. Aí teve uma hora que ele fez isso, não funcionou. Ele falou, Pepe, já tirei a vela. Aí o Pepe falou, já vou, e abriu a porta. Mais ou menos isso, né? Uma automação que, na verdade, por trás tem uma pessoa ali, ou tem alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso é um cenário que a gente pode ter. Mas outro cenário também possível é o sonho, né? Que é aquilo, eu tenho medo e ao mesmo tempo eu sonho com o mundo que a IA substitua, não só o trabalho do programador, mas todo que é tipo de trabalho, né? Colocar IA e robô pra trabalhar e a gente não tem mais o que trabalhar, tá ligado? Aí você veja que é uma coisa assim, né? Vamos pôr uma... Vamos fazer um gráfico aqui, ó. O melhor dos mundos é continuar trabalhando como programador. Assim, o melhor dos mundos não, é uma coisa muito boa, de um lado, né? De um lado que a IA não substitui os programadores, a carreira continua boa, a gente continua ganhando bem, trabalhando remoto, isso aqui é bom. Do outro lado, a IA substitui os programadores, substitui todo mundo, faz todo o trabalho, ninguém precisa trabalhar, e aí fica todo mundo vivendo de férias. Só férias oficiais, né? Nem que férias clandestinas, né? Esses são os dois pontos bons, são as duas coisas boas. E entre esses dois extremos bons, a gente tem o vale aqui, né? São duas montanhas, uma de cada lado, e um vale no meio aqui, que seria o quê? A IA substitui só os programadores, só a gente empobrece, perde emprego, não tem mais como trabalhar, e aí todo mundo continua trabalhando, a gente vai ter que estudar de novo, se qualificar de novo, começar de baixo e lá, outra área, outra carreira, meio pouco, e fazer aquelas merda todas de novo, que a gente já fez na programação, né? Isso aqui eu acho que seria o pior de tudo, né? Seria uma IA que, se ela impactasse só a gente, não impactasse o mercado. Não tô nem falando aqui, né? Tipo assim, ah, impactou a gente, a gente vai ter que ter uma outra profissão, vai ser ruim pra gente, mas não vai ser ruim, por exemplo, uma pessoa que tem uma outra profissão que não seja afetada, né? Então eu acho que isso aqui seria o pior. Agora, se afetar todo mundo, aí já vem pra cá, porque se ninguém mais tiver emprego é fácil, mano. Vai todo mundo, bota umas leis, e taxa aí as empresas automatizadas, e dá as grana pra nós. E tá pronto, tá bom, tá ligado? Então eu acho que isso aqui é o, vamos dizer assim, é o cenário mato, né? Que é as coisas que eu costumo pensar sobre isso, né? Agora, ali na prática do dia a dia, né? Diz aí você também, te convido a dar a sua opinião aqui. Quantos por cento da sua última tarefa você fez com a ajuda da IA? Na minha foi zero. A IA não consegue, não sei, né? Não sei se a IA não consegue resolver, se sou eu que não sei usar a IA pra resolver, ou se é simplesmente falta de hábito. Mas assim, as coisas que eu, as tarefas que eu lembro, não só a minha última tarefa, não só a tarefa que eu tô fazendo agora, mas essas tarefas que eu me lembro, né? Não tinha como IA me ajudar naquilo, sabe? Tipo assim, boa parte da dificuldade da tarefa, do que gastou tempo é, uma parte é a compreensão do que é pra fazer. Tem que entender, tem que conversar, tem que ver, tem que ler, enfim. Tem que entender o que é pra fazer nessa porra. Depois que eu entendo o que é pra fazer, aí eu vou lá no sistema, já tem um sistema lá com o código pronto. Aí eu olho lá e tento identificar como que aquele código tá hoje, né? E como que eu tenho que fazer alterações nele pra ele funcionar dessa nova forma. Você pode falar, ah, é uma funcionalidade nova? Tudo bem, mas aí eu tenho que olhar no sistema, onde eu vou colocar essa funcionalidade? Como é que eu vou fazer? O que ela vai ter que chamar? O que já tem pra usar? O que não tem? Eu não vejo como o chat de IPT, o Copilot talvez até conseguisse me ajudar em alguma coisa, porque ele estaria na IDE, né? Então ele poderia olhar ali, o código já existe, dar alguma sugestão, talvez, né? Mas assim, mesmo porque também a empresa proíbe ainda o uso da IA, né? Dependendo da empresa que você trabalha, você não pode, você não tem, tem empresa que você trabalha que você não consegue nem instalar o Teams no computador, você precisa pedir até isso, permissão, você não tem permissão nem pra isso, que dirá pra pôr um Copilot pra ele ficar comunicando, não dá. E também não é viável, eu vou copiar todas as classes no sistema do chat de IPT e falar pra ele, não dá, assim, nas tarefas que eu fiz, não estaria aí o problema, o grosso do trabalho tá nessa parte aqui de entendimento, depois que eu entendi o que é pra fazer, a parte de codificar, é isso aqui, é aquela tarefa, você entender se demora reunião, isso aqui, você gasta um tempão, mas codificar, isso vai lá, tá, normalmente você acha no próprio código, né? Eu até procuro fazer isso, eu preciso fazer uma coisa no sistema, já tem outro lugar que tenha, eu nem vou na internet, eu olho no sistema ali, já pego aquele código, copio, cobro e adapto pra minha realidade, né? Porque com isso, eu consigo manter o padrão de codificação do que tá no sistema, né? Porque isso é uma coisa interessante, né? A linguagem de programação, ela é uma linguagem, da mesma forma que no português você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes, por exemplo, eu vou ali, eu irei até aquele local, eu vou, nós vai, nós vai ali, lá, tamo indo no bagulho, tá ligado? São cinco maneiras de você falar praticamente a mesma coisa, né? Linguagem de programação, umas formalmente corretas, outras nem tão corretas assim, mas todo mundo vai entender o que você vai falar, né? E solução de software é isso, né? Você tem um software ali, somente se a empresa tem code review, sonar, não sei o que, aquele monte de coisa, às vezes o código que seria certo para uma empresa, se você fizer ele na outra empresa, a empresa vai mandar se refazer, né? No Java, por exemplo, a gente vê isso no caso do Suarit, a gente vê isso no caso do Switchcase no lugar do Ife, enfim, você tem todas essas peculiaridades, né? De modo que, ainda hoje, tô dizendo das minhas tarefas, né? As tarefas que eu tô fazendo, as tarefas que eu fiz aí recentemente, mas não tem uma que o chat GPT ia me ajudar a resolver mais rápido. Talvez o Copilot, né? Eu vejo o Copilot como um completor de código ali, mais eficiente, mas assim, é aquilo, mano, o entendimento é gigante, o código mesmo é mínimo, aquela coisa que uma linha você muda lá, já resolveu, sabe? Então, eu vejo essa dificuldade, né? Como é que eu vou fazer para integrar isso no meu fluxo de trabalho atual, né? Eu não sei, às vezes que eu tentei usar chat GPT, eu fui mandado embora, mas a realidade foi essa, eu já perdi o emprego para usar chat GPT, eu usei lá e aí ele gerou um negócio que estava tudo errado, estava fora do padrão da empresa, estava na versão errada do Spring, eu fiz lá, aí eu não consegui fazer, aí eu fiquei gastando tempo para arrumar o que ele tinha feito, e no final eu pus o Code Review lá, os caras acharam o código uma bosta, e aí eu peguei algumas tarefas lá e fui mandado embora, falei, caralho, mano, que merda, tá ligado? Esse foi o meu projeto piloto, né? Que eu fiz com chat GPT, tentei usar ele para aumentar a produtividade, acabei perdendo o emprego. Então, cacete, né? Isso já faz um tempo isso aí, foi logo lá no comecinho. Eu acho que talvez isso tenha me traumatizado um pouco também, mas toda tarefa que eu vou fazer, eu penso, né? Porque assim, eu falo, mano, como é que eu vou fazer para a IA mesmo? Não dá. Eu acho que na hora que eu entender a coisa, para eu explicar para a IA, para ela me ajudar a fazer, eu ainda tenho que arrumar o código dela, é mais fácil eu ir lá e contar. É muito mais simples, né? Então essa é a minha experiência aí com a IA atualmente, pelo menos nas tarefas que eu faço profissionalmente, na IA ela ajuda esse cenário, ah, faz um algoritmo não sei o que, você vai lá e ela faz, né? Até em live aqui, teve uma live que eu fiz um algoritmo para fazer aquela parte de criptografia e tal, né? Mas mesmo assim, sei lá, eu ainda, pelo menos hoje no meu dia a dia, ainda não uso a IA, né? Eu, infelizmente, por essa natureza das atividades que eu tenho lidado aí, pensando até nos últimos anos, né? Eu não sei, cara, se a IA conseguir me ajudar com muita coisa não, pelo menos dentro das ferramentas, chat GPT, talvez se pudesse com o Copilot, né? E o Copilot, ele tivesse essa capacidade, assim, eu não sei, né? O que eu testei dele era muito pouco base de código minha, então eu não sei, até que ponto, se eu botasse ele aqui no projeto, ele ia ler as classes todas e eu ia falar para ele, ó, faz aí um negócio para chamar esse endpoint aqui e retornar tal coisa, será que ele ia fazer? Eu não sei, será que ele ia fazer no padrão de código para ir para o PR ou ia ter que ajustar aquela porra? Ou ia submeter o PR e os caras acharem que eu não sei o problema mais e me mandar embora? Eu não sei o que ia acontecer. Então, de fato, na minha prática, né? Eu não uso o IA ainda, cara. Eu não consigo fazer a IA ainda me ajudar nos problemas que eu preciso resolver, pelo menos por enquanto, né? Aí você vai falar, pode ser falta de conhecimento de IA, falta de hábito? Pode ser. Pode ser falta de capacidade de IA? Pode ser, né? Eu não sei. Então, essa é a minha opinião aí sobre esse tema, né? E você, o que você acha? Diz aí para mim nos comentários que eu quero saber. Acesse o meu curso, cursojoventranquilhão.online Lá você vai ter acesso aí nessa experiência que eu tive ao longo desses 17 anos como programador, técnicas, né? E coisas que eu uso que me fazem ser mais fácil eu codar do que pedir para ir a codar, tá ligado? Isso aí você vai encontrar lá e você pode cancelar em 7 dias, né? Sem custo, se você não gostar. E clica aqui nesse card, ó. Quando eu vou falar para você, você, deve iniciante, não cometa esse erro. Não comete esse erro. O card está aqui. A gente vai continuar essa conversa lá. E é muito importante, tá? Porque, olha, se eu não tivesse como... Foi o que eu cometi aí na vida. Já vi outras pessoas cometerem também. E eu não quero que você comente. Dizem assim que o... O burro erra e não aprende. O pessoal normal erra e aprende com os próprios erros. Mas o gênio, ele aprende com os erros dos outros, né? Então, esse é o convite que eu venho para você aqui para você ser genial na sua vida, aprender com os erros dos outros e não passar por perrengue, beleza? Então, clica no card aí e vamos lá para o próximo vídeo que eu estou te esperando. Tchau, tchau.